O Procurador-Geral da República, Zé da Costa Siménez, relata a questão de relacionamento ao autor de identidade falsa, neve da la barra que lança informação falsa, não trata a líder nacional, sir, e a média social. Zé da Costa Siménez, deã, autoridade competente, e a Timor-Leste, e a ONU condição, onde elabora lei crime cibernética, tamba cidadão, neve usa a identidade falsa, trata emaceluc e a média social, anessan contra a ONU sociocultura timor-leste, nian. Zé Siménez, deã, cidadão roto, neve usa a liberdade de expressão, ato estraga emaceluc na indignidade, na reputação e a média social. E tem que proteger, e tem que proteger, e tem que proteger, e tem que refletir, 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 e tem que sociocultural, e tem que refletir, 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 e tem que ref Então, você imagina, é uma ideia para você construir uma imagem, um bom nome, reputação, não é lá construir a Loroinda, não é lá construir a Loroinda. Portanto, o Raul, o Raul informa ao seu excelente presidente da República, o Ministério Público pronto a ajuda para o projeto da Cibercrime. Aí pronto. Se o Parlamento de Sira, você puxar ajuda a gente, está pronto. O Cibercrime. O Cibercrime, você está ali, se você não é uma avisa. E está bom, está aí, está bom, seu outro e acesso, e o Raul não é ainda, não sai, não é uma preocupação. Não é lá, você defende A, defende B, mas já, você não defende Rai, Daniel. Refende o Estado. Se lá, em uma Sira, não vai sair a autoridade, não sai, não sai, não é uma bola, não vai sair a ver dentro. E está bom, o Lucrez, entrar lá na colher, dar uma barca livre. Também, mandaram uma ataca, não. Mesmo 60 dias, que está lá, é batida, mas... A gente pode usar para a reputação, para a bom nome, para a construção de uma batidão. A gente pode fazer um fato de que não seja falso, para a democracia, liberdade e expressão. E a SORINCELUK, pesquisador Fundação Mahé, Sansu Xavier Hateten, que facilita serviço à autoridade de investigação criminal em Hodiak, precisa lei cibernética. Não é regula autor, não é lança hoax, não trata em SELUK e a media social. Precisamos ler o Roma, deve fazer uma boa força para a instituição, para dar uma coisa esconder para ligar o assunto. Também, a parlamentaria deve ser uma boa chance, para que não tenha as boas escondidas. A gente pode ter uma discussão, o governo, o ministério da justiça, deve ter o assunto para conseguir um tipo de base legal, o líder do NB, BLE, foi competência para a instituição, que o órgão de investigação criminal, que o aparato BLE, que foi o CERN, a propriedade. Antes da Polícia Científica de Investigação Criminal, a Polícia Nacional de Serviço de Investigação identifica o autor Balon, o NB lança hoax e a mídia social no trata do líder histórico CERN, incluindo a investigação do caso de droga Balon. Equipa Cobertura, ZMN.